Saia fora do ciclo do melasma. Hoje eu vou falar pra vocês sobre o ciclo do melasma e como vocês podem sair fora desse ciclo. Tá bom, meninas? Fiquem aí! Meninas, eu quero muito ajudar vocês a controlarem o melasma e chegarem onde eu cheguei, que é o silenciamento do melasma e nunca mais eu tive problemas. Mas pra isso vocês têm que entender o ciclo do melasma. Aliás, vocês vão ter que entender muitas coisas e uma delas é o ciclo do melasma. Como que funciona o melasma? Tem sempre um estímulo à inflamação da pele e à formação da mancha. Esse ciclo, sempre. Como tudo na vida, né? Até pra dormir nós temos o ciclo circadiano, né? À noite nós absorvemos mais os nutrientes do que durante o dia. Tô falando em relação à pele, tá? Então se vocês passarem minerais, vitaminas, informações na sua pele limpa antes de dormir, você vai ter uma maior absorção disso durante a noite. Da mesma forma o melasma. Existe o ciclo dele, aonde tem o estímulo, a inflamação e a geração de melanina, né? E isso fica dessa forma. O principal é você não dar o estímulo. Qual é o maior estímulo que existe? Eu sempre falo, a maioria de vocês acho que já sabe. É o sol, né? E aí vai entrar uma questão. Tem muita gente achando porque passa filtro solar, pode ir pra praia e não pode. Sabe por que não pode? Porque o filtro solar, ele vai proteger da radiação o VA e o VB. Uma envelhece, causa mais câncer do que a outra e a outra deixa vermelho. Porém, o calor, né? Aquele calor que a gente sente na pele, aquele mormaço é a radiação infravermelha. E aí não tem o que bloqueia ainda dessa radiação. Desse calor que é a radiação infravermelha, não existe nenhum produto ainda que bloqueie ela. Então, meninas, cuidado. Vai chegar o verão, o calor, o carro ficar no sol, quando você entra naquele bafo quente, pode acabar arrasar com o seu tratamento de melasma. O calor, o banho quente, tudo isso. Mas o que eu acho pior ainda, meninas, é quando você entra num carro que já mediram, tem carros que ficam muito mais do que 40 graus. A temperatura excede 40 graus Celsius. Então, é muito quente. Evitem, porque você vai fazer estímulo, inflamação e manchas. Outra coisa, o uso de peelings. Muita gente usa peeling agressivo, machuca a pele, a pele fica vermelha há muito tempo. Isso vai gerar, gerou a inflamação e vem melasma aí, e vem manchas aí. Então, tem todo esse ciclo que vocês têm que parar de provocar, ter a postura e a responsabilidade de falar Não, eu quero mudar minha vida e não é muito o que vocês têm que fazer. Eu mesma, quando eu tenho que parar meu carro, se tá aquele sol escaldante, eu procuro uma árvore. Ah, mas a árvore tá longe. Então, você dá um jeito. Você procura uma sombra, uma árvore e não para o carro no sol. Porque quando você entrar no carro, vocês vão perceber que você já chega em casa com um pouco de manchas. É muito rápido. Tá bom, meninas? Outra coisa, umas dicas, duas dicas aí. O ferro, o mineral ferro e o mineral cobre, eles ajudam como co-fatores da produção da mancha, da melanina, do melasma. Então, conversem com o médico de vocês, com o nutricionista de vocês. Só usem ferro e cobre se for necessário. O ferro, por exemplo, se você tem anemia, não tem o que fazer. Você tem que usar o ferro. Mas o ferro em excesso vai ajudar na formação de manchas e o cobre também. E o zinco, em contrapartida, o zinco ajuda a diminuir o cobre. Nessa época da pandemia, muitas pessoas tomaram zinco. O que aconteceu? Menor incidência de melasma. Então, isso tudo é muito legal. São dicas. As dicas, as informações sempre são boas para vocês que têm um problema e vão ajudar sempre vocês. Se vocês gostaram, curtam. Se inscrevam no meu canal. Me sigam nas minhas redes sociais. E compartilhem esse vídeo com suas amigas. Um grande beijo e até a próxima.